Não me chama de amor, me chama de teu homem, aquele que solta e foda e solta Desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalímpico Calma, calma minha de futebol, 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 futebol Calma minha de futebol, 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 futebol Cafadinho Quero ver todas as piranha descendo ao mesmo tempo, subindo ao mesmo tempo A minha cara é fechada Pra manter o perfil de banheiro Teve corte de rola na favela Na prata, na barriga, pra pôr de gris Entra na mente, tenta pra gente É da RJ que hoje tá carente Eu já nego qualquer tipo de arrasto por pente Vai chegar na chata de glória Ai, eu tô no marido, uma loutora 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 Tá tentando pra me viver Esse é pesado lá no baile do Ementer Foda, foda, esse é pesado lá no baile do Ementer Vai ser tal aqui que ela via tarada No meio do baile, ela já que nos fiz a bum bum Banadinha, bum bum, safadinha 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 Vai ser tal aqui que ela via tarada No meio do baile, ela já que nos fiz a bum Banadinha, bum bum, safadinha Banadinha, bum bum, safadinha Banadinha, bum bum, safadinha Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou foder um cento e Joga na cara, diz que eu sou louco, fala que o pai é do bagulho doido E que sou o dono do teu coração, quer acabar comigo Vem na mão sentada que eu perco meu juízo, me pede em tapa De cima pra baixo é só por cento, na contramão tá só sentada Tu toma só pirão, cara de baixo faz mais só porradão De cima pra baixo é só por cento, 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 cento E se eu falar bora, a putaria fluiu Chama tua amiga safada, pra tratar do Hot Wheels E se eu falar bora, a putaria fluiu Chama tua amiga safada, pra tratar do Hot Wheels MF e o Benin gosta de me machucar Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra... Esse é o DJ Adrana, o mais brabo da tropa Vai! Ela mamou na rua Novinha Adash mama, se não entende segura Novinha Adash macho, 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 macho... Lá na tretã do PL, eles me fode gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Fodo, 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 fodo Lá na tretã do PL, eles me fode gostosinho B.I.P. 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 do mal Não deixa enlentar Faz mal happy Ou só que não quer dar algum tem de essa mina macho parte é uma ladeira de maras Vene Cardoso é o bravo da putaria ela me perdu de aquarioce meu balum é que sopa o clima esquentaz E se ela vem por cima do pai, toda minha vida tá foda E se eu tô com essa linda, eu te vejo tanto, ó só Com o carro de esquina, a mãe que eu sinto é de preço de patrolar E se ela vem por cima Mostra habilidade, só você que tem De me dar sentadão, desce com bundão Ah, mãozinha no chão, decepciona não Vou te mostrar a pegada que o Arizinho tem Pode, se você deixar eu vou te dar uma balada Firma, firma, senta e costa, tu fica de quatro e não bota, bota Fábio reto, me não vou te fazer uma provoca, fábio reto Caiu no meu papo, vem Esse plof plof me deixa maluca, puxar meu cabelo me chama de puta Vem me lambendo, vem me lambendo, vem me lambendo, eu tô quase tremendo Oi, 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 Oi Tal dura larica Eu vou sentando pro teu macho Fim do seu tio, amiga Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tubarão Vem com a tropa do tubarão Bola aí, trizaí Hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel, faz assim Bele, 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 me Que eu já tô facendo Lá na treta do PL Eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero Com o Ciclone e o Renatinho Lá na treta do PL Eu gosto de dar de quatro Vou dar para o Neymar Lá de um buio aliado Lá na treta do PL Esse plaf plaf me deixa maluca Fichar meu cabelo me chama de Puff plaf 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 Esse, esse é o DJ, esse é o DJ, ali Mostra habilidade só você que De vida senta, 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 senta De vida, se calma, se calma, se calma, se calma Lá na treta do PL Esse, 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 esse Ou eu te mostro a pegada que tem Oi, oi, vamo começar Esse é o Alex 22 Que bota o bagulho Esse é o Alex 22 Que bota o bagulho Rebola, rebola no teu caralho Esse é o Alex 22 Eu vou botar no cu Tu fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente Tu fica nervoso jogando de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro Te deixa maluco sentando de frente Você é bora pega, faz sua puta Trava o dia, não vai ser na casa Você é bora pega, faz sua puta Caralho, essa menina do barco de um Passadinho Só porque eu sou correria Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Esse é o DJ GV de Campos É o brabo da putaria Pede de novo, pede de novo, pede de novo Só na minha cama que eu não perco Falei de renda, botar no ciminócio Pega o do centro, você passa mal Pede de novo, pede de novo Só na minha cama que eu não perco Pede de novo, pede de novo Pede de novo, pede de novo Pega o do centro, você passa mal Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Vai rebola no talento que eu te fodo gostoso Se não quiser maconha, eu nem te fodo Ela gosta de foder, eu não brilho, eu tô verdinho Ela gosta de foder, eu não brilho, eu tô verdinho Ela gosta de foder, ela gosta de foder Ela gosta de foder, ela gosta de foder